Bom dia, boa tarde, boa noite família! Agora você vai escutar a prévia da música que revolucionou a vida dos motocilvadores aqui no estado de São Paulo. Que delícia! Cano, 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 cano. Olha nós aí de novo, parte 2 original, te jatão no 4 e 1, perrando na marginal. O fluxo é com nós, a família é pesada, independente da moto, da corda cilindrada. Na porta das escolas, as nove entende nada, vem no tanque, na rabeta, vem que vem suada. Senta, 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 senta no meu tanque Senta, 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 senta no meu tanque Família chapa quente, vem no funk emocionante Senta, senta, oi, oi, oi No rolê noturno as primas ficam taradas A barbe vem derrando, deixando ela molhada Bem novinha, se prepara, que aqui não é light Vem no tanque, no guidão, se prepara para o fight Oi, vem mulher, vem rebolando, se prepara para o rolê Que aqui é só o cano, oi, oi, oi Que delícia, rua, oi Cano ré, cano ré, cano, cano, cano ré Cano, cano ré, cano, cano ré, cano, cano, cano ré Oi, 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 desce, chão, sobe Senta, 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 senta no meu tanque Senta, 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 senta no meu tanque Fabi mais LN Vem, 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 vem Tsunami Oi, chão, oi É isso aí, família Essa aqui é a improvisação Montei aqui, ó, tô olhando aqui na TV Certo, mano? Vamos ver se nós conseguem gravar o bagulho no estúdio mesmo Pra ficar da hora, certo, mano? Dá pra fazer o bagulho pra ficar Oi Conta, ó, fala aí, deixa seu like favorito aí, família Fique bem, MC, moto, filmador, gamer, aqui é o LN, caralho Vem dois, vem Ó o DJ, ó o DJ Vem, moço, vem, moço, vem, moço, vem, moço Papai, pode vir, moço Vem, tá ligado que vem Vem, mas vem com calma Essa aí, família Tamo junto